A vacinação contra o vírus HPV, que causa o câncer de colo de útero, e a distribuição de remédios de graça para quase 18 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e hipertensão foram os assuntos de hoje do programa Café com a Presidenta. O Saúde Não Tem Preço é um programa importante, porque milhões de brasileiros em todo o país estão sendo beneficiados com o acesso a remédio para doenças crônicas, de graça. Em três anos, nós já distribuímos remédios para quase 18 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e de hipertensão, a chamada pressão alta. Os medicamentos estão disponíveis em todas as farmácias da rede a que tem farmácia popular, que já somam quase 30 mil estabelecimentos em mais de 4 mil cidades de todo o nosso país. São 14 tipos de remédio para asma, hipertensão e diabetes. Os remédios de graça também podem ser retirados nas mais de 500 farmácias do governo, que nós montamos em parceria com os estados e os municípios. Nós vamos oferecer a vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade. Cada menina vai receber três doses de vacina. No ano que vem, nós vamos expandir a vacinação para as meninas de 9 a 11 anos.